Música Música Então, a pedida que nós estamos fazendo, essa foi a nossa opção na campanha do Recicla, foi separe em duas partes o lixo. Eu sei que tem que fazer muito mais do que isso, tem que pensar na questão do composto orgânico, mas a gente tem que explicar para as pessoas da forma como elas têm capacidade para poder fazer entrega. E na escala de uma cidade como São Paulo, é preciso colocar em etapas isso. E o que o Aragão falou, né? As gerações que aprenderam de uma determinada maneira. Você vai falar para alguém que aprendeu que é super prático usar uma vez e jogar fora, que isso é super errado, que isso não se faz, tem que lavar e usar de novo. É uma geração inteira a ser transformada. Música Música Primeiro lugar, venho aqui hoje reafirmar o compromisso da cidade de São Paulo com a questão ambiental. Enquanto a gente vê ministro do meio ambiente dizendo que aquecimento global é uma questão para cientista discutir, a cidade de São Paulo reafirma o seu compromisso com a redução de gás de efeito estufa e com o Pacto de Paris. Enquanto a gente vê o governo federal se recusando a assinar o compromisso global em relação à nova economia do plástico, a cidade de São Paulo faz questão de ser a primeira cidade do país a assinar o compromisso global para a nova economia do plástico. Enfim. A preocupação ambiental nada mais é do que o compromisso ético desta geração com as futuras gerações. E, portanto, a cidade reafirma o seu compromisso e agradece a realização deste fórum. Tem um aspecto que eu acho que é bem evidente que é o de disseminar informação, conhecimento, compartilhar o incômodo, a necessidade urgente de cada pessoa, todos os governos e todas as empresas mudarem o seu comportamento, mudarem a sua visão a respeito do que é o resíduo, o que acontece com ele, o que acontece com a gente também. Mas tem um outro lado que é super importante, que é o ânimo. É a gente se encontrar e conhecer iniciativas, pessoas, grupos, empresas, governos que estão indo nessa mesma direção, que estão fazendo diferença. Porque, senão, a gente se desmobiliza. A sensação de impotência, a sensação de ser pequeno é muito ruim. E aí a gente se vê grande de novo. A gente se sente mais forte porque, de fato, fica mais forte. São Paulo assinou um pacto com a ONU agora, no mês de março, que a cidade está incluída na questão do novo compromisso da utilização do plástico, o compromisso global da nova economia do plástico. O terceiro ator que seria essencial, que é essencial, é o envolvimento da população na solução desse problema. Nós, como legisladores e como executivo, que foi o prefeito, falta o terceiro aperno, que são os agentes, são a população, para poder criar uma sinergia para esse processo acontecer. Então, eu vejo aqui, nesse evento, uma possibilidade de apresentar os nossos projetos, contar com o apoio e com o eco da população. Quer dizer, eu vejo aqui grande parte da população representada e seus atores, que são essenciais para que esse processo seja realizado com êxito. Hoje fica claro para nós que a educação ambiental tem que estar presente em todo o território. Todos os lares, né? Eu não posso ir na escola só para aprender a educação. Não, eu aprendo em casa, eu aprendo na rua com meus amigos, num sarau, né? Então, a gente está levando uma ideia de que, olha, é preciso mudar esse comportamento. As cidades, as cidades como um todo, não suportam mais gastar tanto dinheiro recolhendo lixos indevidamente, né? E as pessoas precisam ir numa direção da diminuição do consumo, da separação desse lixo, né? Eu acho que os R's aí fazem muita importância, né? O repensar, reutilizar, né? E fazer todo esse trabalho junto, né? E de maneira gostosa, sem ser sacrificante. Eu acho que isso é o mais importante. Eu não posso levar a família a fazer essa mudança no sacrifício. Eu acho que tem que ser prazerosa. Hoje a gente tem projetos na Serra do Mar, em parceria com o CDHU, Cubatão. Em Guarulhos também, com o CDHU. Na capital, né? Temos parceria com a Inova e com a Soma. São empresas parceiras e que financiam o nosso trabalho, que é fazer um trabalho de conscientização e sensibilização também dos moradores para que eles possam descartar o seu lixo de maneira correta. Ou seja, respeitando horário, dia e local para esse descarte, né? E também fazendo um trabalho muito de superar os pontos viciados que a cidade de São Paulo tem. Que chamam também de pontos de descarte irregular. Ou seja, o prefeito disse hoje que ainda tem mais de 2 mil pontos. Então, você imagina uma cidade doente, né? A gente tem esses pontos de lixo como feridas dessa cidade. E que a gente precisa trabalhar essa cura, né? Trabalhar esse tratamento. E, consequentemente, você melhora a saúde das pessoas. Porque os lugares, quando estão nessas condições, também adoecem as pessoas. Então, quem mora em lugares com muito lixo espalhado, essas pessoas acabam adoecendo psicologicamente, a baixa autoestima. Então, a ideia é que quanto mais o lugar fica limpo, mais iluminado, melhora a autoestima das pessoas, melhoram as suas casas, né? Então, a nossa ideia é que esse trabalho seja feito de maneira em que as pessoas se responsabilizem pelo seu descarte, né? E que a prefeitura dê a eles o lugar adequado. Isso é obrigação do poder público, né? A coleta é obrigação da empresa, mas o descarte correto é do munícipe. Quando a gente fala de lixo, tem a sensação... As pessoas podem ter a sensação ruim de que elas fazerem o certo ou errado, não muda quase nada. Ah, uma bituquinha só, com essa montanha de lixo que tem aqui. Ou, pô, eu vou guardar o meu, eu vou lavar, eu vou reutilizar. O que adianta? Então, esses encontros são maravilhosos para a gente saber que adianta sim, que tem um poder de contágio, de envolvimento, de conexão que é decisivo. Então, nosso foco hoje, principal do gabinete, em termos de resíduos, nós focamos no consumo e na utilização de plásticos, né? Quer dizer, nós nunca demonizamos o plástico como produto, e sim a questão de ser um produto que deve ser reciclado. A gente acredita no conceito da economia circular, em que o processo, todo insumo tem que rodar constantemente e voltar a sua produção, sempre fazendo parte da cadeia de consumo. E o projeto do plástico do Canudo foi o primeiro projeto que a gente fez, e agora a gente expandiu esse projeto para o resto dos plásticos de uso único. Porque todas as vezes em que você limpa um território e essas pessoas não participam, não entendem, elas acham que é obrigação e que elas podem sujar uma hora depois. Você limpa e ela pode sujar que parece que está tudo certo, e não está tudo certo, né? Você tem horário para colocar o lixo doméstico, não posso o caminhão passar às 11 horas da manhã e eu colocar o meu lixo às 9 horas da noite na calçada. Claramente será rasgado, será muitas vezes levado por pessoas para que possam rasgar em terrenos baldios. Então é um trabalho todo voltado para uma consciência coletiva, né? E isso não se dá, é indivíduo por indivíduo, se dá na escola, se dá na associação, né? Se dá na igreja, se dá em todos os espaços onde as pessoas se reúnem. Obrigado. Obrigado.